Eles voltaram, e a ideia é que agora o encontro de apaixonados por carros antigos aconteça anualmente em Gravatal. Desta vez, 150 colecionadores mostraram essas raridades vindas de todos os lugares do mundo. Só que para fazer parte da exposição, tem que ter um critério. E para ser carro antigo também, não basta ser um carro com idade acima de 30 anos. Ele tem que estar em perfeito estado de conservação, senão é considerado um carro velho, né? Carro antigo que se preze tem que possuir uma placa dessas. A cor preta significa que o automóvel é praticamente original, com nenhuma mudança da época em que circulava pelas ruas. Este tipo de emplacamento é concedido aos colecionadores após um processo de avaliação. O critério é muito rigoroso, né? A ponto de se tirar ponto se o carro foi pintado. Porque ele saiu de fábrica com uma cor, pintado naquela cor. Tu pode até repetir, fazer a mesma cor, tudo igual, mas aí tu perde ponto, porque tu pintasse e restaurasse o carro. Colecionadores de carros não acham que isto é apenas uma diversão. É responsabilidade também. Afinal de contas, manter veículos como estes em perfeito funcionamento custa uma grana alta. Tem aqueles que são proprietários de dezenas dessas antigüidades. Alguns dizem que chega a ser um vício. E o limite, às vezes, não é apenas o dinheiro. Muitas vezes o limite é a esposa, alguém que acaba freando, né? Porque a vontade, realmente é um vício, né? A vontade é de a gente estar sempre adquirindo, comprando outro carro, melhorando o seu, reformando, restaurando e assim por diante. O encontro de carros antigos é uma forma de mostrar o glamour de pelo menos 30 anos atrás. E isto encanta jovens, adultos e até mulheres. Quem não tem um desses quer, pelo menos, levar uma lembrancinha para casa. Os carros de hoje, você sabe que é tudo plástico, né? Não é o caso desses carros antigos aí, que são tudo mesmo, os cromados que tem, tudo isso, as vendedorias não tem. E é isso mesmo que faz com que o presidente do clube de carros antigos acredite que, no futuro, os automóveis de hoje não serão tão desejados assim. Os carros modernos, atuais, eles não acreditam nessas linhas, não são as grandes linhas, né? Para chamar atenção, né? Daqui a 30 anos, vamos supor. Máquinas tão antigas, mas que, para sempre, devem encher os olhos. Máquinas tão antigas.